Prepare-se para ser emocional Prepare-se A partir de agora O seu coração vai bater mais forte Pra você ver, ouvir e dançar Contagem regressiva Você já tá me vendo chato na manhã Pra gente dançar você Repara que eu já tô me vendo a manhã Todos toca, todos toca Mas prepara a manhã Só penso em mente Não me deixe assim Eu já não consigo mais viver aqui sozinho Faz tanta falta Vê o teu corrido balançar Do seu cabelo Corre pra mim Venha sem medo Tô de coração aberto te esperando